A CIDADE NO BRASIL OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Oh, meu irmão, o que você está fazendo? Ei, você pode comer isso aqui? Meu irmão, o que você está fazendo? Você não sabe, não é? Não é? Não é? Ei, ei! O que você está fazendo? Não é? Não é? A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA